E bora pra mais um rolê hoje, estamos indo pra Trancoso com uns amigos, vamos curtir uma praia, né? Que eu acho que o dia tá bonito. O dia tá lindão, o sol já tá estralando logo cedo. Nossa, tá muito quente hoje. A gente acordou umas seis e pouco da manhã e já tava muito quente. É, e como no carro vai muita gente, já tem quatro pessoas, só tem uma vaga, né? Então o Denner vai com eles, nós estamos esperando aqui, daqui a pouco eles passam. E eu tô esperando uma van. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir ir de van, né? Geralmente a van passa aqui na avenida. A prioridade é pros idosos, né? Então eu vou de carro. Os idosos vai no carro, né? Acho que é uma van lá, hein? Ó, uma van. Será que vai agora? Porque faz um tempinho que a gente tá aqui esperando, e nada. Não era van. Tamo aqui esperando ainda. Tô na esperança de pegar o ônibus também, que passe em uma e uma hora, né? E a van é quando estiver cheio. Então, o ônibus sai de uma hora lá da balsa, né? Até passar aqui deve ser uma por meia hora, mais ou menos, né? Não, acho que uns 15 minutos, já passa aqui. Ah, é? Vai pescando as pessoas, hein? É, pescando. É, ué! Já desci da van, já tô aqui em Trancoso, pertinho do quadrado. Foi quase uma hora de viagem. A van vai parando, por isso que demora um pouquinho, porque vai deixando as pessoas, pegando algumas pessoas também. E o trajeto que a van faz é mais ou menos 37 quilômetros, que ela pega um pedaço de estrada de chão, mas também pega o asfalto. E quando você vem de carro, né? Tem gente que fica preocupada aí com a estrada, mas a estrada aí é boa. Só quando tá chovendo, que você vai pegar aquele pedaço ali de estrada de chão, pode ser que esteja um pouquinho mais complicado. Até pra ir também pra Caraíba, se tiver chovendo, se a semana, durante a semana choveu muito, como tem uns pedaços ali de rio, acaba lagando muito a estrada e a estrada realmente fica ruim. Mas pra Trancoso você pode vir tranquilo, porque a maior parte é a estrada de asfalto, né? É asfalto. Até quando a gente veio com nossos amigos do Dream Big, a gente pegou uma estrada errada, que é a estrada mais rápida, né? No caso, que é a estrada de chão. Então o melhor caminho aí é o asfalto, mesmo que seja um pouquinho mais longe. E eu paguei R$16,00. E eu agora tô esperando os meninos passarem aqui e tá chovendo. Eu vou até pra sombra aqui, embaixo das árvores, no caso, tem uma pracinha pra me proteger. Mas é uma chuva rápida, é chuva de verão mesmo. Tô aqui no quadrado agora e tem toda uma estrutura montada ali na frente também, ó. Porque ontem teve uma das maiores festas daqui de Trancoso, que é a festa de São Brás. E também dia 2 teve em Manjá. E aqui em Trancoso eles comemoram muito essas datas religiosas. Então eles fazem uma festa. Eu tava acompanhando pela internet, ali pelo Instagram e tal. Então tava uma movimentação aqui, tudo. Tava muito cheio, lotado de pessoas. Isso é muito legal. A gente tem muita vontade de uma hora vir participar dessas festas, né? Em Arraial também teve bastante no dia 2, dia Manjá. E também em Agosto tem uma festa famosa lá na igreja, né? Então a gente gosta muito, a gente ainda quer participar. Aqui, ó, colocaram essas tendas. E em volta tem os restaurantes, né? Aquelas casinhas coloridas, tão famosas. Ali tem restaurantes também. Que os restaurantes às vezes são bem salgados, né? Os preços, a gente até mostrou em um vídeo que nós viemos pra cá. E uma coisa que vocês podem observar aqui no quadrado. Que não tem poste de iluminação. Realmente não tem. Então a noite aqui sempre falam muito bem da noite de Trancoso, né? Uma hora a gente precisa vir pra cá. Não sei se hoje vai dar pra gente aproveitar um pouquinho da noite aqui. Mas dizem que é muito iluminado, né? Porque como também não tem os postes, aí eles acendem as luzes e fica muito bonito aqui. E até no último vídeo nós mostramos essas casinhas aqui coloridas. Aqui tem uma branquinha com um azul. Ali uma amarela. Do lado uma rosa, uma verde. E eu acho muito charmosa. E a gente já mostrou em vários vídeos aqui no canal, né? Que nessa região, no sul da Bahia, tem muito dessas casinhas coloridas. Nós fomos lá em Porto também, tinha no Centro Histórico. E vários outros lugares que nós já fomos aqui. Que realmente tem essa estrutura, né? Que é parecida. Sempre umas casinhas coloridas. E essa vibe que te leva muito pro passado, né? E sempre as portas da casa, dá direto pra rua. E geralmente tem uma mesinha na frente também. Essa daqui nem tem janela na frente. Mas algumas até tem janela. E é sempre assim, né? A porta de frente pra rua mesmo. Não tem uma sacada, não tem nada. E algumas pessoas até moram nessas casas, né? Eu tô passando aqui por algumas. E tô vendo as pessoas ali, fazendo suas coisas. Então realmente elas moram. E algumas outras tem restaurantes, né? E lojas também. Mas sempre com essa estrutura, assim. Essas casinhas. E aí, o Daniel já chegou. Como que foi? Cara, você sabe, né? Como que eu viajo. Como assim? Dormindo. Verdade. O Daniel só dorme. É sério que você veio dormindo? Eu dormindo, cara. Você é muito cara de pau, cara. Eu encostei assim, peguei um cachorro e dormi. É porque veio os cachorros juntos também, né? Abraçado com o guarda-sol, assim. O carro botado. Botado. E você dormindo. Sei lá, deu sono. Não tava ninguém falando nada. Deu ouvir dormir. E eles ficam com aquela música bem suavezinha, os reguezinhos, assim. Vixe. Ela é ótima pra dormir, cara. Nossa, eu não consegui dormir. A van tava apertada, lotada. Ah, é? Aí eu não consegui. Hein? Onde que o pessoal tá? Tá bem aqui. Ah, aqui na frente. Nossa, legal esse caminho, né? Eu não fui pra trás, não conhecia. Eu nem sabia que tinha estrada pra praia. Essa estrada vai pra praia. Sério? Tem um estacionamento lá perto. Eu não sabia dessa estrada. E realmente... Eu achava que todo mundo parava ali e não podia mais passar, sabe? É, também. Também achava. Não sabia que tinha esse caminho. Aí você pode ir pra praia por aqui. Tem um estacionamento lá, a Praia dos Nativos. Ah, a Praia dos Nativos, tá. E olha, o céu tá azulzinho, Denner. Tá incrível. E aqui tem várias árvores, né? Em volta. Nossa, é muito legal. Muita árvore. Sabe o que eu achei engraçado da Praia dos Nativos? A gente passou ali e o cara falou... A gente falou, vai pra Praia dos Nativos. Ah, lá é R$200 por pessoa, pro mesa. Falei, puxa. É porque é dos nativos ainda. Dos nativos e é R$200. É estranho, hein? É porque ela só tem beach club, não tem bar, não tem barraca, essas coisas, parece. Ah, entendi. Mas como a gente vai farofar, não importa. É, a gente trouxe as nossas coisas, né? Claro que a gente é um bom farofeiro, né? Aham. Chegamos aqui na Praia dos Nativos e deixamos o carro aqui, ó. Que a praia é ali na frente. Aqui tem estacionamento também. E não tem ninguém cobrando esse lugar, né? Ninguém apareceu aqui, então acho que não cobram. Olha essa entrada, que legal. Os coqueiros, o mar tá incrível. Nossa, muito massa essa entrada. Ai, aqui já tem umas quadras, né? O pessoal tá jogando. Jogando piste tênis. Nossa, tem quatro, não, duas, né? Duas quadras, ali é uma outra? Ali é vôlei, eu acho. Vôlei, então tem três quadras aqui. Chegamos aqui já na Praia dos Nativos. Já tá todo mundo aqui, a galera. Nossa, tá passando protetor. Olha na Milka, que bonitinho. Olha aqui, Milka. Olha ali. Não gostou, não. Gente, olha a nossa farofada. A gente trouxe um monte de coisa. O pessoal aqui trouxe vários amendoins. Olha isso, eu achei muito diferente. Banana passa, eu nunca vi isso. Aí tem várias coisas. Eu fiz esse sanduíchinho aqui também, ó. Que tem uma carne. Aí eu coloquei no papel aqui pra conservar. Até fruta a gente trouxe. Tem manga aqui, tem kiwi. Deixa eu abrir. Olha. Farofa completa. É farofa completa. E tem morango aqui também. Nossa, tem um monte de coisa, né? E também trouxemos aqui algumas bebidinhas. O Daniel trouxe a Heineke. E esse moço, ele fez uma promessa no começo da semana. Qual era? É que eu ia beber só no dia do meu aniversário. Porque eu tô fitz agora. Deve ficar 15 dias sem beber. Mas o Charlinho, que se dizia meu amigo, me convenceu a quebrar a promessa. Ele te levou pro crossfit, que a gente tá fazendo crossfit, né? Mas ele falou assim, não, cervejinha não dá nada não. Daí eu entrei nessa. Estamos aqui na Praia dos Nativos. É uma praia que não tem barraca, assim. Ele tem esses beach club, que são os clubes que tem restaurante gigante. Você paga muito caro, sabe? É 200 reais por pessoa pra consumação por mesa. Só que a gente trouxe a nossa barraca ali. Olha a minha sombra aqui também, ó. Essa é a cafezinha. Ela veio com a gente. E eu tô entrando na água agora e tá uma delícia, cara. Essa praia é um pouquinho mais agitada. Ela tem mais onda, assim. Mas é bem rasinha. Tá muito boa a água mesmo. Mas tá um pouquinho fria. Mas como o dia tá quente, tá dando uma refrescada boa. Comprei o cacau no mercado ontem. Eu fui abrir hoje. Olha que lindo que tá, cara. Mas tá muito bonito. Pra quem não sabe, cacau é assim, né? Não é o chocolate. Não tem gosto de chocolate. Isso aqui é uns carocinhos, né, ó. Aí o Denner coloca isso daqui na cachaça. Ah, você colocou a mão no meu cacau. Ah, mas a minha mão tá limpa. Eu limpei. Ela tem essa carninha, né, em volta. Nossa, é gostoso. É gostoso. Tem que eu já tinha chupado antes? Eu não lembro. Hum, muito bom. Nossa, o gosto dela. Eu acertei comprar agora porque ouvi falar que não pode balançar os carocinhos. Porque você pega ele assim e chacoalha. Se balançar é porque já tá passando um pouquinho. Mas assim tá perfeito, ó. Hum, tá perfeito mesmo. Nossa, ele tá muito gostoso. Aí dentro desse daqui, dessa carnezinha, né, tem um carocinho. Tem carocinho. Que é o cacau. Que é o cacau. Que fazem o cacau, né? Que fazem o chocolate, né? O chocolate, é. Porque o cacau é o bicho todo. É isso. Faz o chocolate da sementinha que é torrada, moída, misturada e tudo mais. É, só tem um probleminha. Eu não trouxe com a queteleira. Agora eu vou ter que me virar. O Daniel tirou toda a polpa aqui do cacau e colocou aqui no copo, onde ele vai fazer o drink. Sim, o certo era numa coqueteleira, né? Que eu vou desfazer essa semente, que ela é toda grudadinha. E coloco o gelo, toca a cachaça e bato um pouco. Eita. É. Aí tá pronto, é só isso. Eu vou mostrar só o pronto, tá? Porque como não tem coqueteleira, vamos atrapalhar um pouco aqui. Mas é só ir socando, né? É, só ir socando, é. Aí desmanchar, jogar a cachaça. É, tipo, esse branquinho assim, ele vai soltando da cachaça e vai ficando leitosinho. Então fica bem cremoso, parece que colocou leite condensado, né? Sim, ele fica bem leitoso mesmo. É muito bom. Já coloquei um pouquinho de cachaça aqui e eu vou colocar um pouquinho... É, eu gelo, é claro. E vou colocar um pouquinho de mel, mas o cacau já é doce, não precisa colocar muito mel, então. Só esse pouquinho e não vai açúcar, né? Não vai açúcar, não vai. Agora eu tô batendo aqui pra soltar um pouquinho da polpa. Ó, tá vendo como tá ficando leitosozinho já, ó? Aí vai misturando, né? Tá misturando. Agora tá pronto. Tá vendo que eu comi leitosozinho? Eu coloco um pouquinho da semente aqui. E devolve pro cacau, né? É, devolve pro cacau. Depois eu completo com um pouquinho mais de gelo e reservo isso daqui pra fazer a outra. Como o cacau guarda pouco, então eu reservo aqui pra ficar virando, sabe? Eu faço várias bebidas com cacau só. Ficou prontinho. Eu adoro minha bebida, mas a maioria das coisas que eu faço, até cozer, eu faço pra Elisa. Então eu queria que ela tivesse a honra de experimentar primeiro. Obrigada. Deixa eu aproveitar. Nossa, que delícia. Tá bom? Tá maravilhoso. Caramba. O Dano arrasa na caipirinha e todos os drinks, né? Ele arrasa muito. Todos os dois que eu sei fazer, né? Agora esses dois. Nossa, é muito bom. Aí a gente trouxe o nosso canudo que sempre tá com a gente também, né? Aí é bom aqui pro drink, ó. Vamos compartilhar ali com os amigos. A Elisa fez esse sanduichinho hoje. Eu não botei muita fé, mas foi uma excelente ideia, cara. Ficou muito bom, né? E eu não coloquei molho nem nada. É só o hambúrguer e o queijo aqui. Hambúrguer da carne mesmo, né? É verdade. Fiz na hora ali o hambúrguer, coloquei um salzinho e ficou da hora. Ficou. Resolvemos fazer uma caminhada até o rio. É bem próximo, né? Daqui dá pra ver. Já tá bem pertinho. E a maré já tá subindo bastante. As ondas estão bem fortes. Quando a gente chegou, tava lá atrás, né? Tava bem lá atrás mesmo. Agora já tá avançando cada vez mais. E tem o encontro do rio com o mar. Então a gente vai chegar lá no rio. E tem vários encontros desses ao longo dessa costa, né? Aqui tem muito, né? Sim. Porque aqui você continua, você sai em Arraial. É verdade. Só que é longe. É uns 20 quilômetros. Mas é a mesma praia, né? Acho que deve ter uns 4, 5 rios ainda pra lá, né? É, tem. Uns 4, 5 ou mais. Tem cachoeira ainda. Tem, tem muita coisa. E eu acho muito legal esse encontro do rio com o mar. Uma das praias que a gente mais gosta lá da Pitinga, lá de Arraial, é a Pitinga, né? Que tem o encontro do rio com o mar e tem as falésias também. Sim, até ali no meio da parraxa tem aquele riozinho, aquele riachinho lá que encontra. É muito da hora. Isso é uma coisa bem daqui mesmo. Mas se bem que todo o rio encontra com o mar, né? Você sabia disso? Sim, mas nem sempre a gente vê as praias com o encontro do rio do mar. Chegando aqui no rio e eu achava que era um rio pequenininho, bem pequenininho mesmo, mas não. É mais estreitinho mesmo, ele parece ser uma lagoinha, cara, é muito bonito. A água é meio turva assim, cara, mas é bem legal, né, cara? E aqui que fica a tão famosa casinha, né? Que tem a casinha. Vamos chegar lá perto pra ver? Nossa, aqui é muito tranquilo. As pessoas estão aqui aproveitando. Tem até um barquinho saindo ali agora, ó. Nossa, que legal esse lugar. Eu só acho que a água é fria. Será que é fria? Vamos lá. A água de lindos é fria, né? Vou lá agora ver. Olha que legal, tem a cor de Coca-Cola também. Olha, tá quentinha. É, tá quentinha mesmo, tá delícia. Tá muito quentinha, gente, tá maravilhosa. Essa cor de Coca-Cola, geralmente é por causa da plantação, da vegetação que tem perto aqui. De sol, essas coisas, igual a gente foi aquela vez lá nos lençóis. É, nos lençóis também, tem essa cor, exatamente essa cor. A água não tá suja, a água é limpa. Só que a coloração dela é diferente por causa das folhas. Era limpinha, ó, areia. A areia é meio grossinha, né? É. Bem grossinha, na verdade. Chegamos aqui bem na divisa do mar com o rio, só que tá muito cheio. Olha o cara passando ali na frente. Olha, tá só a cabeça pra fora. A cerveja não cai, né? A cerveja não cai, ó, e o chinelo. Tá muito engraçado aquilo lá. Tá muito engraçado. A gente não vai passar, porque a gente tá com bolsa, com celular, né, câmera, então não tem como. Mas a casinha ali, ó, e aí tem um monte de gente tentando chegar ali na casinha também, indo nadando, né? Você sabe o que é essa casinha? Não, mas eu sei que a chuva em 2021 destruiu a casinha. Que teve aquelas chuvas aqui na Bahia que foi bem complicado, lembra? Lembro. Que muita gente perdeu suas casas, enfim, foi horrível, né? Foi uma das piores chuvas daqui. E aí, essa casinha se foi e fizeram de novo, igual. Legal, né? Bacana, bacana. Legal essa história, eu não sabia não. É, eu sabia. E agora um amigo nosso que tá ali também, que é nativo daqui, aí ele contou de novo. Ah, lembro dessa história que aconteceu essas chuvas daqui. Ali na frente dá pra ver que tem uma vegetação, tipo uma mata ciliar ali, que parece que é rexinga e mangue. E um pouquinho de mata atlântica lá em cima, né, cara? É tudo misturado aqui. É muita mata, né, cara? É muito verde pra todo lado. Ah, tem os coqueiros lá. Tem muito coqueiro, muito, muitos coqueiros pra cá, ó. Pra lá também tem bastante. É muito legal, né? A gente gosta dessa região do sul da Bahia, que ela é bem arborizada, né? E agora dá vontade de entrar na água, hein? Bora. Tá muito gostosa. Tá gostosa, né? Vamos dar um mergulho. Caraca, vai afundando. A temperatura tá boa, mas eu tô meio com medo. Nossa. Tá afundando. É, bem fundo e vai, você vai colocando o pé na areia e ele vai te levando mais pra baixo, né? A temperatura tá gostosa, né? Tá, uma delícia. Tá mais gelada que do mar, mas tá gostoso. Nossa, tá muito bom. Deixa eu molhar meu cabelo. Elisa, faz um teste aí. O quê? Vê se a água é doce. Ah, sem graça. Nossa, eu passaria o dia todo aqui, tranquilamente. Cara, sabe o que eu tô achando lindo aqui? Além de você, é claro. O degradê da água, olha. Tá um marrom mais escuro, vai mais pra claro, fica transparente. É. Daí chega lá no mar, fica verde e depois azul, cara. São várias cores aqui. Nossa, essa mistura de cores é muito legal mesmo. Gente, tem verde pra casa. Tem verde pra casa. Aí algo rústico também, né? Fazinho, você encontra várias coisas. E tem o mangue também ali, que é marrom com os caranguejinhos. Ah, e esse lugar aqui, trancoso, né? É um lugar dos milionários, né? Dos ricos mesmo. Porque pra você sentar, como o Denner falou ali, é 200 reais a consumação, né? Às vezes é por pessoa, ou por mês é 400, 500 reais. É muito caro. Sim, e a gente tá de penetra aqui, né? É. A gente trouxe farofa mesmo, a gente trouxe comida, trouxe pão com mortadela, não estamos nem aí. A gente tá invadindo o lugar dos milionários, é tipo isso. Mas a praia é de todo mundo, né? É, a praia é de todo mundo, todo mundo pode usar. Então é isso que a gente sempre fala, pra tentar economizar. E se você não pode sentar ali, ou você não quer, né? No nosso caso, a gente não pode também, a gente não quer, né? Fica ali, a gente prefere trazer a nossa barraca. Estamos com a galera, e tá muito legal. Aí a gente trouxe até salada de fruta. Mas a parada é assim, você pode comer na praia, mas o mar é de todo mundo, é igual pra todo mundo. Ele vai aproveitar a mesma água que você. Imagina, se você trouxesse o seu lanche também, fica ali, come seu lanchinho, depois vai pra praia, é muito gostoso, né? É, muito gostoso. A gente gosta, a cervejinha também, a gente trouxe. Foi pouco, mas a gente trouxe algumas bebidinhas ali também, né? Vários sanduichinhos, então a gente encheu, tá enchendo aí. A carperinha de cacau rende, né, cara? Nossa! A gente fez um monte, já comemos um cacau, né? É, e a gente já entrou lá no mar, agora a gente veio pra cá, tá maravilhoso o dia. Enchendo o saco, né? Enchendo o saco, né? A maré de lá, a maré de lá tá subindo e tá invadindo pra cá. E aqui tá ficando fundo já, né? Olha onde tá no Denner aqui. Tá vendo ali? O encontro, né? Não, mas a água do mar vindo pra cá. Ah, tá, tá. As ondas tão quebrando bem aqui, ó, já. E aí tá enchendo, tem que vir mais pra cá, pra ponta. E ó, a gente tá pertinho da areia, a areia aqui. E como é fundo? Olha, tá vindo até aqui. É bem fundo mesmo. E ali do outro lado, quando tava a maré mais baixa, né? Porque as pessoas estavam passando, já tava no nível da cabeça das pessoas. Agora nem tem como passar ali, certeza. Mas tem uma galera ali do outro lado, né? Nem sei como que eles vão fazer pra passar. E a gente falou mesmo, né? Que muita gente acaba não ficando nas barracas ali, ó. Por exemplo, tem várias barracas. Uma barraca bem chique, por sinal, e cara. Pra ficar, então o povo vem pra cá e tá fazendo que nem a gente, né? Farofando. Só não sei como eles vão passar depois de novo. Mas estão aproveitando ali. E a gente gostou tanto daqui, que a gente voltou lá nos nossos amigos. Conversemos ele, não foi muito difícil. E já arrumamos nosso Paranauê aqui. É, trouxemos tudo pra cá, né? E aí o Farofa. Inclusive, todo o rango ali. Pra poder aproveitar, porque aqui tá muito melhor. Aqui tá bem legal mesmo, essa água tá incrível. E aqui tá... A maré tá subindo, mas acho que não chega aqui. É, acho que não chega não. Ela veio até ali, mas eu acho que não chega. Tá longe ainda. E lá onde nós estávamos, as ondas estavam muito fortes. A gente já tá na maré alta, que a partir das três da tarde ia começar a ficar até dois metros. É, então aqui... Se dois metros não chegou aqui, então não chega mais, né? É, por isso que é legal vir aqui pro Rio, né? E aproveitar. Nossos amigos estão aqui. E os cachorros também, tá? Café e a Milka aqui também. A Milka tá... A Milka tá socializando. O mercado no Cambuí, que a gente já mostrou, né? O mercado que a gente gosta muito de comprar. Tem várias opções e tem vários tipos de pãezinhos. E eu amo esse pãozinho, é muito bom. Hum! Foi uma delícia o pate, hein? Bom, né? Ele é de ricota. Uhum. É bem saudável e a gente gosta muito. E esse pãozinho, ele é aquela meia massa que a gente compra aqui, redondinho, pão de batata. Só que ele tem superinha em cima aqui, ó. Que combinou certinho pra bater, cara. Tá muito bom. É a primeira vez que você compra, né? Você que comprou esse pãozinho, é muito bom mesmo. E não é caro, né? Um pacotinho com seis, tava três reais. É, mas... Foi cinco esse? É, porque ele é maiorzinho que aquele outro. Ah, tá, tá. É. Mas é o mesmo preço do quilo daquele, que a gente faz com ele. Ah, entendi. Esse é maiorzinho, né? O outro, eu paguei três e pouco no pacotinho. Foi isso. Cara, que cor é essa, hein? Tá muito queimado. Deixa eu ver aqui no... Olha só, cara, tá certinho o friozinho aqui. Caraca, faz muito tempo que eu não pego sol desse jeito, que eu não fico queimada assim, né? Verdade, você tá com a cor bonita. Ah, obrigada. É porque a gente vem, fica pouco tempo, então eu nunca fico queimada. E eu não fico vermelha, né? Eu queimo, mas eu não fico vermelha. Pelo menos isso, né? Meio queimada, é. Agora a maré foi diminuindo, vamos tentar atravessar. O Denner falou pra eu ir na frente, né? Vai na frente que eu tô segurando a câmera. Porque ele não sabe nadar, vamos ver se tá dando pé. Mas eu acho que sim, ó, a criança tá passando, ó. Não, não. Eu acho que eu consigo. Você não, essa criança tá de zoeira ali. Não, tá passando. Ó, dá no pé. Tá indo? Agora foi louco. Cuidado. Calma aí. O que que aconteceu? E é que tá com boa correnteza aqui mesmo. Tá puxando. Tá. E eu tô com uma mão só. Tá gravando. Pode deixar o que eu peguei aqui. Quase. Não, eu não tava zoando. Eu não tava zoando. Eu não tava zoando. A maré começou a puxar ali. Aí eu não tava dando pé. Mas eu não consegui ir. Acho que tinha que atravessar aqui, ó. É ali assim. Gente, mas tá melhor. Deu pra atravessar aqui com a câmera, né? E ali é a rampinha. Pra casinha. Olha esse visual. Gente, que lindo. Olha isso. Acho que pode subir, né? Que eu vi algumas pessoas ali. Vamos? Nossa, que legal. Como a gente falou. Ó, tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Mas como a gente falou, essa casinha tinha uma original. E ela foi destruída, né? Por causa das chuvas de 2021. Final de 2021. E aí fizeram essa daqui. Porque os turistas gostavam bastante. E dava um charme, né? Enfim, tem gente que é contra. E tem gente que é a favor, né? Dessa casa. Tem gente contra? Tem. Tem alguns motivos. Mas eu acho que a maioria é a favor. Não sei. Quer dizer, eu não sei. Também não sei. Por que você é a favor? Ah, não sei. Porque é uma casa legal. É, é legal. E aí resolveram fazer novamente ela. Vamos ver. Aqui a portinha. Olha que massa. Tem uma sacadinha aqui, né? E é uma sacada grande, né? Olha, tem um negócio escrito aqui, ó. Casinha do Guil Pescador. E também tá fechado, né? Aqui, ó. Cadeado. O Guil deve tá fora. Ele não tá em casa. Não tá em casa. Mas eu acho que realmente pode ter sido desse pescador mesmo, né? Da hora. O cara tinha uma visão e tanto. Nossa. Olha aqui, Daniel. É uma âncora, isso? Pra prender. Pra prender, não é isso? Pra prender o bar, sei lá? Não faz sentido. É isso. E aqui tem uma janelinha também, que faz parte da casinha. E a casinha é bem pequena, ó. Agora estamos voltando já ali pra onde estão nossos amigos. E não estamos voltando por ali. É onde tá o encontro do mar com o rio que tava amarelevando naquela hora. E aqui tá dando certo. As meninas passaram ali e a gente tá conseguindo passar. Tá bem raso na cintura. E vamos finalizar o vídeo por aqui com esse dia, né? A gente começou aí cedo, mais ou menos. Foi umas 10 horas eu cheguei, né? Aí fiquei ali no quadrado. Enfim, a gente veio aqui pra praia. E foi muito legal esse dia. A gente passou com os amigos também. Foi bacana. Então continua acompanhando a gente. Já deixa seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima aventura aqui no sul da Bahia. Que a gente tá explorando bastante aqui essa região. Que a gente gosta muito. Até!